O verde e amarelo está começando a tomar conta das ruas de Cuiabá e do Brasil. Nas vitrines de muitas lojas do shopping center, as cores canarinho sinalizam. A Copa do Mundo está chegando. Entre os atuais modelos estão as camisetas retro. Elas conquistaram o gosto de muitos torcedores e amantes da seleção brasileira. Aos poucos, o verde e amarelo vão tomando conta das vitrines de lojas de roupas. Com preços, modelos e tamanhos diferentes, todas acabam traduzindo a paixão do brasileiro pela nossa seleção. Nesta casa especializada em esportes, o uniforme dos jogadores brasileiros já está bem exposto. Tudo para atrair as vendas. E claro, tem dado certo. Mas não são só os homens que aparecem por aqui, não. Tanto feminino como infantil e até mesmo as pessoas que vêm de fora, não só do Brasil. A gente também atende pessoas estrangeiras aqui e estão levando bastante também camisetas oficiais. A cada fim de semana, tem sido vendidas em média 50 camisetas oficiais da seleção canarinho, que podem ser encontradas a partir de R$ 220. Mas as peças de treino ou em outras cores, como o azul e o verde musgo, quase preta, também tem bastante procura. Cada uma sai a R$ 149. E com a proximidade da Copa do Mundo, a procura deve aumentar. E com isso, o estoque já foi reforçado. A gente tem em média só na loja em torno de 400 camisas. Então a gente está esperando o público em geral para vir buscá-las. Mas o que tem mesmo chamado a atenção neste shopping da capital é a venda de camisetas oficiais retrô da seleção brasileira. A grande procura tem sido pelas usadas nas Copas de 58 e 70, principalmente. A de 58 porque foi o primeiro Mundial que a gente ganhou, né? A primeira Copa do Mundo que a gente ganhou. E a de 70, o tricampeonato, que teve bastante gols legais, entendeu? Muitas pessoas gostam de relembrar esse fato. Mas a camiseta usada no Mundial de 1930 também tem despertado interesse por ser a única branca. E com esse modelo bem diferenciado. É uma camisa que tem muita história, né? Então ela tem até um detalhe, é um cordão, de cordão ainda, na época do... Bem antiga mesmo. Então a procura dela está bem legal, está saindo bastante. Os valores variam entre 98 e 120 reais. O quiosque oferece, na verdade, um verdadeiro kit de torcedor. O mascote da Copa do Brasil, por exemplo, o fuleco, também pode ser levado a partir de 25 reais em tamanhos variados. Há ainda versões femininas das camisetas e bolsas em couro. Há ainda réplicas em miniatura dos estádios que participaram da última Copa das Confederações. E as bolas usadas nos mundiais passados também são uma atração à parte. E com o evento se aproximando, a expectativa aqui também é aumentar o faturamento. A gente tem vendido camisas do Brasil, assim, na faixa, agora, 20, 30 por dia. Mas a expectativa é de 80, 70, próxima Copa. Mas olha o kit do torcedor, não para por aí, não. Para quem gosta de chaveiros, por exemplo, olha a quantidade de itens que a gente tem aqui. Esse aqui, por exemplo, imita a taça da Copa do Mundo. Esses outros aqui fazem uma imitação, né? São uma réplica de camisetas das seleções de Copas anteriores. Esses outros aqui também têm um fundo aí retrô. E para quem quer guardar uma lembrancinha das seleções que virão para cá para participar do Mundial, também há opções. Esse aqui, por exemplo, da França, da seleção espanhola e também do Brasil. Então, gente, é só usar a criatividade, escolher aquilo que mais te agradou e se enfeitar dos pés e da cabeça e torcer para a nossa seleção.